Olá a todos e a todas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar de uma coisa um pouco diferente e preparem os vossos olhos porque vai doer, sim, porque vamos falar dos jogos mais feios da Playstation, primeira do nome. Tenham atenção que jogos feios não quer propriamente dizer maus jogos, se bem que alguns desta lista se calhar estão nos dois grupos. E mais uma à parte é que esta lista, como é óbvio, acaba por ser aqui a minha opinião, pode ser que a vossa lista seja diferente e que, inclusive, alguns dos jogos que vão ver podem achar bonito. Bem, confesso que não sei como, mas se calhar é mais fácil se virem aqui os jogos que eu tenho para vos propor. E, para começar, vamos começar aqui com um jogo que deriva de um filme, de uma série de filmes, muito conhecida por muitos de vós, que devem gostar e que, infelizmente, ultimamente, a criadora deste título teve aqui umas participações públicas que não agradaram muito ao público. Estamos a falar aqui de Harry Potter. Nomeadamente aqui, os jogos da Playstation, a lista, tinha que ter aqui os jogos desta série. Embora os jogos da série sejam bastantes engraçados, Bem, são feios que dói. Pelo menos na PS1, hein? Os ambientes são bastantes vazios, desproporcionais e os personagens têm o aspecto de serem formas geométricas mal formadas, onde se colaram umas texturas que resultaram em diversas piadas. Mas pronto, enfim, olhem só para o Hagrid. Coitado, parece uma abóbora mal parida. E as coisas não melhoram com cada novo episódio. Mas pronto, a magia está lá. Apenas não foi aplicada nos polígonos. Mas não deixa de ser um jogo bastante aqui engraçado. O Harry Potter não vai ser o único herói aqui na lista. Na realidade, muitos filmes têm, desde sempre, sido transformado em videojogos. Principalmente aqui os blockbusters. Bem, hoje em dia temos um conceito um pouco diferente. Em vez de fazer um copy-paste do filme, tentam trazer novas aventuras e novas histórias aqui ao mundo que nós vimos nos grandes ecrãs. Temos o exemplo do Batman Arkham Asylum. E, por falar aqui no nosso justiceiro, este nós capou também aos copy-pastes que houve nos anos 90. Ele na PS1 teve bastantes jogos. Eu consegui escolher aqui o piorzido deles todos, o Batman Forever. É assim, bem, sejamos sinceros. Já o filme não era a grande coisa. Por isso, imaginem só o jogo. Como podem ver aqui, o gameplay é bastante rígido. Olhem só a rigidez do Batman. Parece que o fato de borracha do gajo impede qualquer movimento fluido. É assim, olhem a destreza com que lá morres em pontapés. Nem uma velha de 90 anos. E sem falar do facto de alguns sprites para serem fotos que foram tiradas ao filme e retrabalhadas. Este jogo não é apenas feio. É mau e é um verdadeiro problema para quem sofre de ataques epiléticos. E não foi o único jogo deste estilo. Do lado da Marvel também tivemos direto a um género de perla com a mesma capacidade de beleza. Neste caso, o Fantastic Four, que acaba de ter o mesmo estilo de gameplay e é tão feio quanto ao Batman. É assim, olhem só, tem este cachalote. Aliás, eu nem sei bem o que aquilo é. Mais parece um tumor que foi transformado num animal. E o barulho é este quando ele dá murros? Uma vizinha variada. Enfim, tal como no Batman acontece muita coisa ao mesmo tempo, Esses sprites nem sequer deviam ser permitidos nessa altura. Reparem como é que os personagens andam. Parece que estão a fazer o mundo algo ao contrário. É uma coisa horrível. Mas pronto, anos 90 eles tentavam fazer essas coisas. Os filmes vendiam. Quando os filmes vendiam, normalmente faziam um jogo que acabava por vender porque as pessoas iam atrás. E tivemos aqui muitas pérolas de Hollywood. E não foram as únicas pérolas que tivemos em videojogos. Trouxeram uma personagem, uma pessoa que na altura era muito falada, A nossa querida Pamela Anderson. Ela tem direto ao próprio jogo dela. Sim, 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 sim. O VIP Pamela Anderson. Este, por acaso, além de ser feito, tem piada. É assim, confesso que o conselho de vencer inimigos com a nossa bolsa é bastante engraçado. Realmente foram a buscar todos os estereótipos daquele tempo. De uma mulher a andar à bolha. Relembro que o jogo saiu nos anos 90. Por isso as coisas eram um pouco diferentes na altura. Mas pronto, piadas à parte. Vejam só como ela corre. Parece um camionista com saldos altos. Se é que nunca imaginei tal coisa. Quanto aos inimigos, para além de serem todos iguais, Mal dá para distinguir a cabeça do resto do corpo, Parece que a beleza não foi a única coisa que ficou para trás. Como podem ver, a inteligência artificial de desgaste também é bastante limitada. Ela está aí no meio e eles não a servam nela. Não sei como é que fazem. Mas pronto, ao menos os devs tiveram a decência de respeitar os atributos da Pamela. Para os fãs de Worms, já chegaram Worms, mas com parcos? Pois, péssimo que não. A Hogs of War é um jogo do mesmo estilo de Worms, neste caso, mas em 3D, com o mesmo tipo de conceito, que saiu para a PS1. No entanto, este jogo pode entrar nas nossas duas categorias, que é feio e mau. Coitado. É feio pelo vazio dos seus mapas e os parcos em si, que não apresentam muita criatividade. A direção sonora do jogo também é bastante má. Coitado, por isso, não só é um ataque aos olhos, mas também aos ouvidos. E é mau pela jogabilidade em si. A controla ao personagem é um pesadelo, visto a câmera ficar presa às costas do mesmo e os movimentos serem um pouco rígidos quando viramos o porco. Por acaso, não sei se este jogo ficou muito conhecido na altura, tendo em conta que eu nunca o tinha visto em nenhum lado. Mas, pronto, como é óbvio, o Worms estava sempre muito mais à frente. Mas não deixou de ficar curioso aqui ver esse tipo de abordagem. Em 3D, se calhar, não funciona assim tão, tão bem. Vamos agora... Não é bem 3D, mas vamos falar no outro tipo de jogo, que é os Point and Click. E os Point and Click, normalmente, têm a vantagem de ser jogos bonitos. Porque é fácil pôr bons backgrounds, personagens um pouco mais interessantes, porque não há tanta coisa a codificar. O que pode trazer uma experiência bastante agradável, em teoria. Pois, o Bic é tudo menos isso. Para além de ser uma seca, é um jogo lento, feio e vazio. Até o UI não tem criatividade artística nenhuma. Parece uma coisa desenhada por um nudo no pente. Depois, não sei se é um bug, mas parece que as músicas param sempre após uns segundos e voltam de forma aleatória. O que não ajuda quando, juntado com um ambiente pobre e desinteressante. Confesso que o título apareceu nos cofinhos da internet. Por isso, eu tive que pesquisar, porque eu nunca tinha ouvido falar deste jogo e eu acho que não deve ter tido, assim, um grande sucesso. Mas cá está ele. Pronto. Parece ser visível aqui nesta lista. Porque, afinal, nós estamos aqui para mostrar as pérolas, as golezas da PS1. Havia, assim, muitas, muitas, muitas. De facto, é verdade que a PS1 teve bastantes flops visuais, sejamos sinceros. E temos aqui outro flopzinho, que foi o Bubsby 3D. Este, coitado, bem, não é o mais feito de todos que eu tenho visto, que ainda consegui arranjar pior. Mas, de facto, este, bem, é assim, eu nem sei como é que não matou a franquia. Porque, recentemente, vi um novo, um novo sal, ou seja, não sei quando é que sim, mas vi um jogo deste título na PS2, por isso, ele ainda anda por aí. Esta mascote, na altura, não era nova, pois já tinham trazido jogos de plataforma 2D com este gajo. Bem, e se calhar deviam ter ficado por ali, ou pelo menos durante algum tempo, de modo a poderem ganhar um pouco mais de bênção e fazer aqui o 3D. Eu acho que o Bubsby até tinha sido criado com o objetivo de rivalizar com o Sonic e o Mario. Ele já tinha nascido bem antes do Crash e do Spyro. Mas, pronto, voltando aqui ao Bubsby 3D, o seu jogo 3D basicamente mostra o que é, o que a preguiça pode trazer, porque nós aqui temos aqui mapas vazios, que mais parecem um tablet de xadrez, e mesmo nisso, olharam, um estilo artístico desinteressante, inimigos que nem sequer movem, eles ficam parados num sítio, como podem ver, o lugar está ali parado à espera de morrer, e uma péssima jogabilidade. É assim, esse jogo realmente mais vale não pegar nele. Por isso, eu tenho de ver por curiosidade com o que o novo título traz na Playstation, deve ser de 2 ou 3, que já tem de ver ali na PS Star, mas assim, nos anos 90, em jogos de plataforma tivemos muitos, tivemos muito bons e também tivemos muito maus, e até títulos de alguns devs, mas que não vou incluir aqui na lista. E para o nosso último jogo, aqui desta lista dos jogos mais feios, é um jogo que não só é feio e estranho, como tem um título bizarro. E quando eu digo bizarro, é mesmo nunca... Eu não comprei um jogo com esse título, principalmente quando se chama LSD Dreams Emulator. Pronto, basicamente o jogo deve representar o efeito após consumir algumas substâncias. O game design é bizarro, e em algumas partes parece que decidiram misturar todas as cores para ver o que sai dali, porque como podem ver, é completamente estranho. O jogo em si não tem nenhum objetivo, é mais uma experiência para quem gosta de cenas mais... tropicais, digamos assim, e sinceramente nem sei se este estilo feioso é de propósito, tendo em conta aqui o tipo de jogo que nós conseguimos ver. Pronto, é um conceito assim bastante atípico. Uma coisa que não podemos tirar aos devs é que tentaram ser criativos, mesmo se não foi da forma mais acertada. Mas pronto, se calhar podíamos utilizá-lo em algum centro de reabilitação. Eu acho que este jogo seria um bom exemplo para tentar dissuadir pessoas de consumir certas coisas. Mas pronto. Enfim, é o que nós temos aqui neste jogo. Nem vale a pena estar a pesquisar muito e desenvolver muito a série do LSD. Dream Emulator. Sim, não... Sabemos. Bom, penso que esteja na hora de terminar esta tortura visual, e peço desculpa, bem, se ficaram com algumas feridas mentais depois de ter visto alguns episódios. Mas pronto, relembro, é assim, que nem todos os jogos feios são maus. Temos aqui o bom exemplo do Tomb Raider 1, que envelheceu bastante mal, e se fomos a contar com o 2, 3, 4, 5, é feio, mas é um muito bom jogo. Por isso, nós não devemos lugar um jogo ou um título pela sua capa. Podemos ter aqui uma bela surpresa. Enfim, posto isto, eu espero que tenham descoberto algo novo e que tenham conhecido um novo jogo. Acaba de ser bastante interessante. E mais uma vez, esta lista é a minha opinião. Mas estejam à vontade para deixar nos comentários jogos que também tenham achado feios. É assim, a PlayStation tem centenas de jogos, por isso há muitos para incluir, como é óbvio. Quem sabe, se calhar, para um segundo episódio. Isso seria bastante interessante. Caso tenham gostado do vídeo, não hesitem em deixar aqui um like. Dá sempre gosto em recebê-lo. E caso não o tenham feito também, subscrevam ao canal. Assim poderão ser notificados cada vez que há um novo vídeo. Posto isto, obrigado por terem visto o vídeo. E estarem atado comigo hoje. Partem-se bem. Tchau.